Bom, galera, no último vídeo aqui a gente comprou a área de Naruto Só que a gente não terminou ainda as missões aqui de Namek Que eu tô pra completar por causa do boost de Ingen Mas é o seguinte, vocês me falaram aí de uns codiguin Então eu vou usar Se você tem aí alguma dica, não esquece de comentar aí Porque eu tô usando bastante aí da dica de vocês E assim, mano, a gente vai conseguir já ficar blindão, tá ligado? Então bora usar aqui Vocês me pediram bastante esse tanks 600k, véi Então deixa eu ver Ó, pior que foi mesmo, hein Deixa eu ver Caraca, esse daqui é monstro, hein, mano Valeu aí, galera Então é o seguinte Ah, é? Esqueci de um código, mano Esse código é meu, cara Ah, não, beleza Sub2VR, galera Então, mano, esse código aqui vai te dar aqui a luckzinha E, cara, por incrível que pareça Eu vou ter que correr aqui pra Ninja Village pra usar o meu código, mano Vamos aproveitar aqui nesse treco, velho Então bora continuar abrindo pra ficar mais forte Ó, conseguimos um épico aqui Boa, cara O que eu quero é épico pra cima Porque o raro, né, mano O raro é meio tenso, velho Raro... Opa! Opa! Aí sim! Tô vendo resultados dessa poção aqui, véi Não, o bagulho tá ficando louco Essa poção, galera Bom demais E agora com dois épicos Três, na realidade Já dá pra gente terminar as poção ali As poção, mano Agora eu fiquei bugadão, velho Eu vou terminar o boss daqui Da primeira área de Namek Ou seja O negócio vai ficar insano Depois eu vou tentar verificar o Twitter, né, velho Coisa que a gente não conseguiu no último vídeo Mas tudo bem Então agora Vamos focar aqui, ó Nos Baby Force Porque eles são mais fracos E assim a gente consegue mais dinheiro Além do mais também, mano Que eu preciso matar dez deles Pra terminar essa quest daqui Eu acho que essa é a última, se eu não me engano, tá Porque o Force General Eu acho que é aquele lá De trazão, tá ligado? Eu acho que não é esse Armored Force Ou será que é? Não sei Mas tudo bem Vamos continuar desse meio Force Que depois a gente fica tranquilo já E dá pra saber Qual que é realmente que a gente vai focar Ah, olha aqui, ó Achei, mano Esse Force General, então, velho Porque ficou tudo a mesma coisa, né Depois da última atualização aí Insana, cara Que tirou os personagens originais de anime Então só vamos continuando Pra tentar aí, velho Já ganhar A questzinha Bom, voltando aqui Pra área de Naruto A gente já vai gastar mais Pra conseguir aqui Aquele bustzinho Insano Ó, ganhamos um Haru Ah, não, mano Um Haru não Haru é triste, cara Eu quero agora um lendário, mano Pra completar esse nosso time Eu sei que quando a gente ganha um lendário A nossa basinha ali Reseta e aparece uma mensagem No chat, mano Mas não é isso que acontece Quando a gente tá de free to play É bem difícil de pegar um lendário É sério Mas então Bora aqui agora Colocar um upgrade Fusear, mano Yes Vou tacar tudo aqui, velho Nesse personagem épico mesmo, mano Tô nem aí Mas ok Agora vamos voltar lá em cima Pra focar os Baby Forces A gente tem que aproveitar Esse boost de luck Porque que nem A gente pegou um épico, velho Dois na realidade E já conseguiu dar muita sorte Boa Terminamos aqui uma missão, velho Uma parte da missão, quero dizer E agora só falta os Force General, mano Mas agora a gente já terminou E é o seguinte Vamos lá falar com a Buma Que a gente vai pegar outra missão Pronto Pegamos aqui, galera Agora Basta a gente, ó Acho que é Enfrentar o último boss Com 80k de vida Ah, dá uma de 50k Ah, cara É muita vida, velho Meu Deus, velho Agora sim o bagulho vai ficar louco, hein, velho Vou até preparar aqui um lanchinho Tá ligado? Vou ficar aqui, ó Rapaz Mano Que o bicho aqui tem vida Agora Agora sim, cara Aí, galera Derrubamos o primeiro boss, velho Vai de Farmas de novo, cara Bom que a gente tá ganhando muito dinheiro, né, velho Ninguém tá subindo absurdamente Ó Tamo terminando aqui Falta pouquinho E pronto, velho Agora vou falar lá com a Buma E terminar a nossa quest Cara Tá bem legal Falar aí pra vocês, galera Essa série aqui, velho Eu tô me divertindo bastante Porque basicamente A gente tá começando do zero E é muito top, velho Que a gente vai, tipo Sentindo a evolução O bagulho vai ficando Outro nível Então você vai percebendo Que você tá ficando mais forte Essa é a diferença, tá ligado? Então vamos terminar agora E pronto, mano A gente ganhou a nossa primeira montaria E também aqui, velho Mais uma coaginha Ou seja, a gente vai ganhar mais 10%, velho A montaria zona Ah, essas daqui a gente não consegue ter Mas essa daqui, velho É a primeira Cara, eu lembro quando veio as montarias Essa daqui foi muito divertida Na moral Mas é o seguinte Agora que a gente já tá em Naruto, né, velho A gente já pode aproveitar melhor E já já comprar a próxima área Porque o tanto que a gente farmou naquele boss, galera Vai ser o suficiente já pra próxima área Então eu vou pular, mano Basicamente Eu vou fazer isso Porque a gente farmou tanto Mas tanto, velho Que basicamente a gente só precisa chegar Na próxima área E com isso A gente abrir mais e mais, né, velho Caixas Eu ainda não fiz trial Por enquanto, tá Porque da próxima vez A gente já pode fazer, velho Um trialzera Muita gente quer que eu chegue na última área Mano O objetivo da série Cara Por enquanto Eu não sei Eu só sei que eu vou tentar Chegar quase no limite Do free to play, né Quase porque eu não vou tryhardar tanto Mas vocês vão ver aí A minha evoluçãozinha, né, mano Aqui o pano Sem Game Pass Então só vamos, ó O Orochimaru tá como Depois a gente pode tentar pegar O nosso primeiro mítico, velho Que é no mapa de Namek Porque em Namek, galera Pra pegar o mítico de lá É bem barato E custa apenas 325k, velho Ou seja É muito barato, galera Ou seja É só eu farmar aqui Mais um pouquinho Se nessa área Eu já consegui 50k, mano É, galera Na próxima aí Então, mano Nem me fale Eu acho que um milhãozinho A gente já consegue Apenas pra upar os míticos Porque, né Os míticos são bem mais fortes, velho A gente tem por enquanto Focar nos míticos E aí depois A gente foca Nos Supremos Crash, mano O que eu vou focar realmente É em Supremo normal Porque em Shiny Vai dar muito mais trabalho Eu não tô brincando Muito mais trabalho mesmo, ó Mas então Bora agora finalizar Pra gente tentar Comprar a próxima área, né, velho Só falta aqui derrotar Algumas vezes o Orochimaru E a gente já consegue Mas então Já comprei aqui, velho E olha só Quanto que a gente já tem aqui Dinheiro, mano 3k É o suficiente aqui Pra gente girar uma vez Mas então Bora lá, velho É, Jojo Então, mano Vai, vai Raro, Rápico Raro, Raro Ah, cara Pegamos por Anef, cara Ah, não, mano Na moral Pegamos logo por Anef É, por Anef mesmo Só que é o seguinte, galera Um inscrito me deu uma dica aí Que eu acho que talvez Vocês podem aí aprovar Ah, não sei Comenta aí, velho Da gente fazer uma time trial Com alguém que é free to play Beleza? Zero patches aí, mano Zero game pass, tá ligado? Uma pessoa que é Tipo assim, full free to play E a gente jogar apenas com free to play Tipo, por exemplo Pra fazer essa tower defense aqui A gente peça ajuda De uma pessoa que é free to play Ou pra fazer ali, mano A trial pra carregar Uma pessoa 100% free to play Então comenta aí, mano O que vocês acharam Dessa ideia, velho É que nem Vocês que decidem aí, mano Vocês falam aí nos comentários Que eu já estou lendo, beleza? Eu espero que vocês votem Com a ajuda de free to play Pra ficar mais fácil e simples aqui Da gente fazer as coisas, né? Porque, mano Fazer tudo aqui, velho Sozinho já é muito complicado, galera Vocês não tem noção, né? Vocês sabem É, rapaz O bagulho é louco Se você fazer assim Tudo no hardcore, tá ligado? Mas então Deixa eu ver aqui Que aonde que tá Inclusive o mercante E eu quero dar uma olhada também Aonde que tá, velho O nosso querido Farmers, mano Ó Nosso Farmers vai começar Mais ou menos A partir dessa área Porque o mercante, galera É muito importante, velho Por causa do seu boost grátis, mano E eu quero tomar aí Que seja o boost de damage Pra gente que é free to play É bom um boost de damage aí Mano, pra gente finalizar O mais rápido possível Aqui os boss, né? Porque, tipo O boost de sword Só vai servir Se a gente chegar Numa próxima área E o boost de XP, mano Eu não sei se vai valer Muita pena Mandar real, tá ligado? Então, é Por enquanto Eu vou ter que aqui Focar nesses NPCzinho Aqui de início Finalizando aqui Mais um aqui, ó Aê, boa Agora, mano Só nos resta É comprar de novo, velho Mais um rarozinho Vai, mano Um rarozinho aí De brins, cara Vou até ativar o Lucky Bush Mano, vou pegar Esse Ticketzer aqui E pronto Vai, mano Raro, 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 raro Ah, mano Na moral, vai Pegamos um comum, cara Sério, isso? Beleza Então, né? Seguinte Deixa eu dar uma equipe Yaw Equipe Bash Só pra ver É, realmente, mano Continua a mesma coisa Deixa eu ver também Aqui um boostzinho Que eu vou querer É um de força Pra gente analisar Esses bichos mais rápido E começar a comprar Mais, mais, mano O que a gente vai precisar Realmente É comprar Mais muita caixa Muita star Boa Pegamos aqui mais E agora a gente já vai Girar de novo Mano, não é possível Se vir em outro comum Cara Se vir em outro comum Eu vou ficar triste Mandar real Ah, ah não, mano Ah não, véi Oh, é merecido aqui Um personagem melhorzinho, véi Na moral Na moral, véi Que que é isso? Tá vindo só os comuns, véi Esse seria, então Um azar supremo Mas não, galera A gente vai pegar Já um epic Com o raro, mano Porque o epic E o raro São bem mais fortes Do que o comum Z, véi Como é comum, tá ligado? Não é muita força Digamos assim Finalizando o próximo aqui E... Boa, mano Agora já bora Abrir de novo, véi Ó, que na moral Tem que vai Vai, umazinha, mano Umazinha Ih, 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 ih Jossuki Não, cara Não, véi Caraca, velho Aí é bom Mano, a gente só pega Como eu cheguei A essa conclusão Mas não, mano A gente tem que pegar, galera Pelo menos um raro Ou um épico Pro personagem aqui Ficar mais forte, véi Não é possível Terminando aqui Mais um Ih, galera Agora, mano Agora é a hora Agora é o momento, velho Na moral, mano Agora é a hora, mano Ah, não, mano Vou quitar Cara, vou quitar Desse modo aqui, véi Desse modo aí É bom Dessa partida, véi Olha isso, galera Não O que vocês têm a dizer, velho Isso, cara Meu Deus, mano Seria o épico O raro Mais raro Do que até mesmo Os comuns, mano Não sei, hein, véi Mas, mano Olha o stand Ficando bugadônico Caraca, olha o stand Do Jossuki Como é que é, véi Ô, curti, hein, mano Olha o stand aqui Tudo no drip Tá ligado Caraca Mas, mano O stand do Jossuki Ficou meio estranho, galera Sério É um Crazy Diamond Tá azulzão, mano O cara virou Smurf Literalmente Foi, terminamos aqui Agora, velho Vai Agora é um Buen, hein, mano Agora é Regi, hein, véi Ah, não, mano Ah, não, não, não Cara, vou ter que farmar aqui muito, velho Mas, na moral Só pra pegar aqui um rarozinho Que agora O negócio já tá começando a dificultar Isso mesmo que eu tô com sorte, hein, velho Mas é isso, galera Eu realmente espero que você tenha gostado Essa aqui foi mais um episódio da série Comenta aí, mano O que você tá achando Mas é isso, beleza? É nóis, galera Valeu, falou E fui!